Toninho Bondade, 30 anos de rádio, depoimentos. O sonoplasta é um dos profissionais mais importantes numa transmissão de rádio. Se não o mais importante, por quê? Porque não há um grande comunicador sem um grande sonoplasta. O sonoplasta é a alma de um programa, porque não é fácil ir para trás de uma mesa de áudio com tantas telas de computador, botões, carrapetas e ficar de praça cruzado como se não estivesse acontecendo nada, que nada aconteça realmente. Basicamente, o sonoplasta é que transforma o rádio numa caixinha de sonhos que leva até os seus ouvidos sentimentos tão bonitos, nobres, alegria, tristeza, notícia, urgência, enfim. Tudo que você ouve tem o brilho por trás. É como se você fosse numa padaria e fosse numa vitrine e encontrasse um bolo simples e um bolo confeitado. Aquele bolo confeitado, bonito, enfeitado. Essa é a função do sonoplasta, enfeitar os seus ouvidos. Com alegria, com sentimentos nobres, através de trilhas, efeitos sonoros, vinhetas. E eu não conheço um profissional hoje que tenha uma capacidade tão grande, tenha uma sensibilidade tão grande de fazer isso, com tanta perfeição, como o Toninho Bondade, que está completando 30 anos de profissão. O Toninho Bondade eu conheci há 30 anos. Era um garoto cheio de garra, vontade. Ele já era assim e continua assim. E continua valorizando o rádio. Cada postagem que ele faz na internet é para valorizar o rádio. Então, Toninho, parabéns pelos seus 30 anos. Você é um grande profissional. Você carrega dentro de si. Você não é apenas um sonoplasta, Toninho. Você é um artista. Você é um artista do rádio. Parabéns pelos seus 30 anos. Tenho muito orgulho de ser seu colega, ser seu amigo e ser seu colega de profissão. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri